Bem-vindos, muito boa noite, bem-vindos a mais uma palestra pela internet da Brahma Kumaris e você que já está aí conectado e está testando o volume, de repente ainda há um tempinho para convidar algum amigo por e-mail, pelo Facebook, quem sabe ainda muitas pessoas ainda possam se beneficiar dessa rica hora que estaremos vivendo neste momento. Bem, você que está se conectando com a Brahma Kumaris pela primeira vez, a Brahma Kumaris é uma rede de mais de 8.500 centros de meditação Raja Yoga estabelecidos em 110 países, indivíduos de todas as idades e formação participam das atividades, praticamos e ensinamos uma forma de meditação que mantém o equilíbrio saudável entre nossos mundos interno e externo. Prestamos serviço à comunidade através de promover a compreensão espiritual, a liderança com integridade, ações elevadas para construir um mundo melhor. Quem irá ministrar a palestra hoje é Ken O'Donnell. Ken é australiano, radicado no Brasil desde 1979, é coordenador da Brahma Kumaris na América do Sul, trabalhou como consultor nos cinco continentes para grandes empresas e departamentos governamentais, é especialista em planejamento estratégico e desenvolvimento de lideranças em organizações complexas, é um dos fundadores da Oxford Leadership Academy, é também autor de 15 livros sobre desenvolvimento pessoal e organizacional, sendo alguns deles traduzidos em nove idiomas. Já ministrou mais de duas mil palestras e workshops nesses últimos 40 anos. O tema da palestra hoje será a alma quântica. Ao lado da tela de transmissão do seu computador ou aparelho móvel, há um espaço para chat, caso haja necessidade de comunicação conosco. Eu desejo uma boa palestra e ao final eu voltarei para compartilhar alguns recados. Boa noite a todos, especialmente para os professores, porque hoje é o dia do professor, então parabéns para vocês que são professores. E hoje temos um assunto profundo e aí eu vou estar mais tratando de compartilhar de coração. E nesse caso eu tenho que confessar que eu não sei todas as respostas, porque é um assunto extremamente sutil. E aí eu estou mais ou menos intuindo, baseado na minha experiência de quase 40 anos de meditação, do ponto de vista espiritual sobre esse assunto, porque eu não sou físico. E quando eu estudei essas coisas na universidade, estudei química, eu realmente não entendi nada naquela época. Só muito mais tarde que eu, pela experiência que eu tive e tenho com a meditação, que eu comecei a conjecturar sobre a natureza profunda das coisas. Então, nós vamos começar com uma experiência de reflexão juntos, e é que você vê na tela um buraco de uma fechadura. E é interessante porque, de certa forma, nossas mentes estão dentro de uma sala, dentro da nossa cabeça, e os olhos são as janelas. E aí, ali dentro, nós pensamos, sentimos, organizamos as nossas vidas, reagimos àquilo que está acontecendo, mas, realmente, nossa visão é extremamente limitada, como se fosse tentando olhar a realidade pelo buraco de uma fechadura. Então, vamos, assim, vamos sentar, assim, inicialmente, nessa sala. Eu convido vocês a fazer essa reflexão junto comigo. Vocês podem, assim, sentar com a sua cabeça uma prolongação da sua coluna, não muito rígido, mas também não muito frouxo. Como se estivessem sentados nobremente nas suas cadeiras. E aí, deixe seu olhar cair a algum ponto à sua frente, pode ser até essa tela que está na sua frente, com a imagem do buraco. E vamos juntos, porque eu vou ensinar a metade do primeiro passo de Raja Yoga, que é muito parecido àquilo que é chamado de Mindfulness. Então, você percebe a sua volta, você percebe o momento, você percebe a realidade que, em todo o seu esplendor, que se forma à sua volta. Há coisas conectadas diretamente com a sua vida, à sua volta. E, provavelmente, a gente também, que está lá perto. E, mais distante de você, é a vida coletiva nossa. Vai acontecendo. E a vida criada por todas as espécies, também vai acontecendo. Uma multidão de acontecimentos, nesse exato momento. Milhões e zilhões de acontecimentos. Na nossa vida coletiva. Mas, eu estou atento, plenamente, o momento que está à minha volta. Eu estou olhando através dos meus olhos. Quando eu digo eu, eu estou me referindo a essa energia consciente, interna, que pensa, que sente, que organiza. E aí, estamos centrados nessa consciência, completamente atentos ao momento. Sentimos a temperatura, vemos as formas e cores, escutamos os sons. Estamos, simplesmente, observando o momento, sem pensar muito. e vendo exatamente como tudo está conectado comigo, se forma a partir de mim também. E aí, pouco a pouco, vamos voltando para esse momento. E aí, continuaremos com a nossa palestra aqui. eu quero começar falando sobre um sujeito da mitologia grega chamado Procrustis, que ele foi um gigante que morava numa ilha perto do sul da Grécia. E ele tinha fama, ele tinha um albergue, e aí ele recebia os visitantes, esses turistas, entre aspas, daquela época, com muito, assim, hospitalidade. Mas tinha alguma coisa, assim, esperando cada um deles, porque ele tinha uma cama. E aí, quando os seus visitantes deitavam na cama, se o corpo tinha um tamanho menor que a cama, ele fazia tortur para esticar o corpo, fazer caber. e se tinha algum membro sobrando, esticado para fora dos confins da cama, ele cortava a mão, cortava a pé para fazer também caber. Então, ele esticava para caber ou ele cortava para caber. E ele se tornou sinônimo, inclusive, da intransigência, da visão científica, de certa forma. que é difícil. Eu vou falar coisas que nem os físicos quânticos estariam de acordo, porque nós acabamos criando nossas ideias e tentamos fazer caber tudo dentro das ideias preformadas. Então, por favor, se você que está escutando tem uma tendência de simplesmente ficar apenas com aquilo que você pode provar, aí, talvez, você vai se... eu vou falar algumas coisas controversas. O que diz a ciência clássica sobre a nossa realidade física? O ser humano é uma máquina cuja força alimentada em grande parte por substâncias químicas que nós recebemos do alimento, do ar, da respiração, da água e também recebemos nossos corpos fisicamente pela codificação genética, nossos pais, avôs, etc. E o cérebro que é a sede da consciência em grande parte é dirigido por essa química, por reações químicas, por impulsos eletroquímicos, etc. Ou seja, a consciência não passa a ser uma atividade física de acordo com a ciência clássica. E nisso, o homem é essencialmente isolado do seu mundo, cada um para si, cada um cuidando do seu nariz e dentro disso a mente é isolada do corpo. Não há uma percepção da integração na física, na ciência clássica, na física clássica também. e um problema grande que é a visão de que o tempo é linear, que, na verdade, todas as tradições, todas elas, de certa maneira, tem uma visão do tempo como um ciclo, como exatamente como as estações do ano. Então, esse aqui a gente vai falar um pouco mais tarde. e que não há nada que viaja mais rápido que a velocidade. Pelo menos, eles não descobriram nada e nem conjeturam a respeito. E que disse a física quântica que está conosco desde o fim do século XIX, mais ou menos, quando começaram a especular sobre aquilo que acontecia na física muito pequena, ou seja, na física dentro do próprio átomo. Então, isso aqui é uma... Eles falam que a comunicação entre as coisas não é algo que acontece no reino visível de Newton, que é essa física grande, mas a comunicação entre as coisas é muito mais por frequências no mundo subatômico de pessoas como Heisenberg, inclusive ele que criou esse princípio de incerteza e de maneira que é difícil saber se estamos ou quando estamos afetando as coisas que estamos observando. E dentro disso, portanto, as células e a própria DNA se comunicam por frequências. por impulsos, tipo radinhos. E o cérebro, de acordo com a física quântica, percebe e faz seu próprio registro do mundo em ondas pulsantes, ou seja, não é uma coisa eletroquímica. E, finalmente, a ideia de que há uma substrutura que suporta o universo é ao mesmo tempo um meio de gravação de tudo, que eu vou explicar um pouco mais tarde sobre isso, fazendo com que tudo se comunique com tudo. Essa visão da física quântica e que as pessoas são indivisíveis do seu ambiente, ou seja, não há coisa que acontece se não há pessoas presentes, mais ou menos, em termos do mundo humano especialmente. Nós não somos diferentes daquilo que fazemos parte. Enfim, a ciência espiritual vê a consciência como uma coisa que é incorporada, mas de outra dimensão. Ou seja, onde termina, inclusive, essa investigação do mundo subatômico chegando ao finzinho da própria matéria, é ali que começa o mundo espiritual. E o mundo espiritual não é um mundo físico. Então, nem a física quântica chega lá. É uma metafísica quântica que tem que considerar isso. Enfim, e esta energia viva, a consciência, agrega valor, acrescenta a ordem do restante. E, de certa forma, essa consciência faz parte, mas não é parte. Ela vem e vai. E a comunicação, isso aqui é muito interessante, entre seres conscientes e, portanto, estes com a realidade que está em sua volta, é instantânea. por isso que quando você liga para alguém e a pessoa pega o telefone, diz, puxa vida, eu estava pensando em você agora, porque a comunicação foi mais rápido que o telefonema. E todo mundo tem experiência assim, de se comunicar distante. A pessoa está em Londres, eu estou em São Paulo, oi, tudo bem, eu estava pensando em você agora mesmo. então, esse tipo de comunicação é instantânea. E aí, portanto, mais rápido que a velocidade de luz. E aí, mais do que nada, a consciência tem poderes incríveis. Podemos curar qualquer coisa. Naturalmente, há uma sequência de práticas que temos de fazer para curar, por exemplo, uma doença. mas, mais especialmente, não estamos simplesmente sujeitos ao mundo que está caindo os pedaços, podemos fazer alguma coisa. E se nós mudamos, inclusive, o lema da Brabantia, se nós mudamos, podemos mudar o mundo. Podemos tornar o mundo como queremos que fosse. Enfim, parte disso é uma consideração de sistemas, não é? e é incrível que se olharmos os sistemas, aqui na tela vocês vão ver três sistemas. O sistema que você vê embaixo é uma ameba, que é um bicho unicelular, e no lado direito você vê uma galáxia. E o primeiro quadro é, na verdade, São Paulo, visto de um satélite à noite. Então, se você olha esses sistemas, primeiramente, você vê que são sistemas dinâmicos, complexos, e basicamente estão seguindo as mesmas regras. Ou seja, aquilo que acontece numa pequenininha coisa, também acontece em uma galáxia. Tudo entre amebas e galáxias obedecem as mesmas leis. e se nós paramos para pensar sobre o corpo, por exemplo, o que é feito? E você vai ver, o corpo é feito de órgãos, membros, ossos, tecidos, e você vai um pouco mais para dentro disso, você, bom, esses órgãos, tecidos, todos são feitos de células, que são igual que a amebinha, um negócio complexo, tão complexo quanto uma galáxia. mas quantos trilhões nós temos, dizem que temos 200 trilhões de células no nosso corpo e a metade ou mais da metade nem células humanas são, são bactérias, né? Então, nosso próprio corpo é um ecossistema tremendo para fazer para sustentar muitas dessas nossas amiguinhas, né? Mas as células, por sua vez, são feitas de moléculas, que são substâncias químicas, né? E complexas também, muitas dessas moléculas com muitos átomos. Mas as moléculas são feitas de átomos. E os átomos são feitos de partículas subatômicas, né? E tem duas classes, as classes que poderíamos dizer que são forças e outra classe que poderíamos dizer que são partículas. Então, essas forças partículas estão criando um movimento muito grande dentro de si, mas se a gente pergunta, ok, de que são feitas essas partículas subatômicas, chegamos à conclusão que são feitas de energia. E, em termos, em palavras mais simples, o que nós chamamos de matéria, de fato, é energia condensada. E aí, está acontecendo uma vida muito forte, eu vou explicar o que é a minha intuição de como acontece isso, entendendo isso do ponto de vista de um ser espiritual passando por essa experiência humana. E que, talvez, esse Big Bang que você vê lá na ponta desse pirâmide invertido, uma explosão, um impulso inicial que vai formando universos, vai formando galáxias, etc., pode até ter uma outra explicação. Porque, de um lado, os creacionistas dizem que Deus fez um tipo de abracadabra e as coisas apareceram, e outros, com a mesma dificuldade de tentar explicar, os cientistas dizem que houve uma enorme explosão, exatamente, não sabemos porquê, mas foi uma explosão de luz, igual que a frase que nós vemos, inclusive, da própria Bíblia, no caso, e outras escrituras, que houve luz, que haja luz, que as coisas começaram a formar a partir de um ser consciente, um ser absoluto, que é chamado de Deus, ou simplesmente aconteceu sem exatamente uma razão, uma explosão de criação. E eu quero usar um exemplo de uma, de um copo de água mineral com gás, para tentar explicar como eu entendo isso. Então, lá no fundo do copo, temos o que é silêncio, vazio, o escuro, o espaço vazio, onde, inclusive, pela explicação de diversas tradições, os cinco elementos, um deles é o hétero, que até recentemente, relativamente falando, que o hétero não tinha exatamente uma função, mas agora entendemos que sim, tem esse espaço vazio, é onde a formação começa a tomar sua forma. E, a partir desse silêncio, desse vazio, temos a organização de forças, de acordo com essa informação que chega nesse espaço vazio, e aí vai subindo o copo, e lá, saindo do copo, você vê umas outras, essas bolhas, né, mas que, em termos das ideias mais recentes, que são como elásticos, ou cordas, que estão vibrando em diferentes frequências, em 3D. Se você vê, por exemplo, uma corda de violão, é uma frequência unidimensional, se você vê ondas no lago, é uma frequência bidimensional, na superfície. Então, se você pode imaginar essa vibrante energia que está saindo, formando-se na base subatômica, eu diria, criando as formas mais tarde que nós identificamos como cadeiras, como ruas, como carros, como árvores, pedras, lagos, e tudo mais. mas essa informação vem lá de baixo, formando, 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 e de repente essa criação tão diversa começa a acontecer. Enquanto estão assim na base, debaixo da superfície, é um potencial. E quando sai da superfície dessa criação, esses que eram apenas possibilidades, começam a formar-se como coisas que nós chamamos concretas, mas sabemos que nada é concreto. O que é um substantivo, de fato, é um verbo lento, ou seja, a cadeira está aqui, mas a cadeira de fato está em movimento dinâmico, tempo, espaço, e posição de cada átomo e partícula fazendo parte, de fato, é um negócio vibrando uma velocidade impressionante. O número que se dá para essa vibração, você pode imaginar, é 10 elevado ao poder de 44 movimentos por segundo. Então, você pode imaginar cada coisa se formando em uma vibração tão rápida, tão rápida, que dá uma sensação de forma. Mas, essa história, se nós vamos para o fundo, o começo da matéria, silêncio, vazio, nós podemos olhar outro copo. de refrigerante ou de água mineral com gás. Porque, como falei antes, onde começa a física quântica, onde termina a espiritualidade, ou vice-versa, onde termina a física quântica, onde começa a espiritualidade. E a visão do papel da consciência nisso tudo. Porque, se as coisas estão formando-se um campo de possibilidades, o que é que está escolhendo entre as possibilidades? Aí, entramos na questão da consciência, o papel da consciência em tudo isso. e o silêncio profundo da alma, especialmente das almas humanas, e o silêncio profundo da alma suprema, tem a ver com aquelas formações primordiais das nossas existências aqui na Terra. E, do meu silêncio interno, sem eu perceber muitas vezes, ou a falta dele, se não estou muito em contato com ele, todo esse movimento dentro do copo, essas bolhas que você pode imaginar um copo de água mineral com bastante gás, o que está dentro do copo é a atividade do processo consciente, os pensamentos, os sentimentos, as crenças, atitudes, intenções, especialmente. E eles vão subindo, 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 e vão gerar uma realidade pessoal. da mesma forma que da própria matéria, voltando para o diagrama anterior, você vê desse silêncio que as pessoas creram, não é esse, é o anterior, é exatamente esse aqui. Então, você vê desse vazio, que eles não entendem exatamente por que há esse vazio, desse silêncio que é como o pano de fundo da criação, aparecem aparentemente para eles, aleatoriamente, essa criação que chega à superfície e começa a formar a base das formas concretas. E dentro da alma um processo semelhante, só que onde termina esse processo da própria alma, essa geração da realidade pessoal, é exatamente onde começa a formação material. Ou seja, cada um está formando sua realidade pessoal, todos estamos formando, contribuindo para a formação de uma realidade coletiva, da qual compartilhamos e, de certo modo, todas as formas de vida, todos os seres conscientes, estão contribuindo para a criação do nosso planeta. O que diz nas Escrituras e que podemos, inclusive, fazer uma nova leitura dessas mesmas frases à luz daquilo que acabei de falar. Por exemplo, Gênesis 1, 3, diz, se Deus haja luz e houve luz. Ou seja, há uma força consciente que denomina Deus e que ele simplesmente manifestou, inclusive, o poder do verbo, o poder da consciência está por trás disso e aconteceu. No Alcorão, também há uma frase semelhante, semelhante, a sua ordem, que é a ordem de Allah, a ordem de Deus, quando queira algo, é tão somente que seja e é. Ou seja, há também a implicação da influência de uma consciência, nesse caso, a consciência suprema na criação das coisas. nesse Atareya Upanishad, que é uma das escrituras, os Upanishads são diálogos entre mestres e discípulos. Ele, a frase que no início tudo era, na verdade, apenas Atman. E Atman significa justamente luz consciente. Luz consciente, alma. um sem um segundo. E não havia mais nada que piscava. E essa energia consciente pensou consigo mesmo, deixa-me criar os mundos agora. Então, uma frase bem semelhante e na Dama Padre eles fazem uma primeira linha, primeiríssima linha dessa que é a principal escritura dos budistas, falado praticamente em todos os ensinamentos do Buda. A primeiríssima linha diz a mente preceita seus objetos. Eles são governados pela mente e feitos pela mente. Ou seja, há uma certa concordância na criação de coisas. que há a influência de consciência no caso daqueles que acreditam em Deus que houve essa influência, mas eu vou tentar compartilhar como é que nós entendemos isso na Brava Pulares. Tradicionalmente, nós pensamos que o cérebro vem e depois a consciência nasceu ali de alguma forma. Porque a ideia de que tudo o que está acontecendo dentro do cérebro é apenas reações eletroquímicas e consciência é um efeito dessa reação toda. Mas, na verdade, nós entendemos que não, a consciência precede o corpo. essa alma que cada um de nós somos, nós existimos antes do corpo, durante o corpo e depois do corpo. E eu tenho uma influência na formação do meu corpo, incluindo a formação do meu cérebro. Então, não é que o cérebro se formou e depois eu apareci. Não, eu existo depois entro no corpo. Eu tenho influência na formação do meu corpo, se você quer se conhecer, essa ideia é muito, inclusive, pode ser assustadora, porque aquele corpo que você vê no espelho é, de certa forma, uma criação sua. Então, você que está fazendo com que os átomos que você ingere, através do alimento do ar, da água, e tal, tomem aquele jeito. Então, é um pouco assustador, inclusive o cérebro. O cérebro não determina como eu funciono. É o contrário, eu determino como o cérebro funciona e depois há uma retroalimentação. e, portanto, é a consciência que escolhe. Objetos, sim, podem ser descritos como ondas de possibilidade, mas é a consciência que eu se sujeito aqui nesse mundo. Por isso que é muito difícil ser objetivo, porque, inclusive, quando estamos tratando de observar algo com objetividade, nós acabamos influenciando aquilo que estamos observando e já não podemos descrever como é. Então, as coisas, de certa forma, muitas vezes, não é... Imagine nesse nível de bizarra que é o mundo quântico. é como se o placar estivesse determinando o jogo e não o jogo determinando o placar. Então, é uma coisa mais, assim, esquisita que você pode imaginar. Mas, de fato, nós escolhemos entre essas ondas de possibilidade quais serão os objetos e quais serão os eventos. Então, nós não somos meros vítimas. E é por isso que, inclusive, a lei de karma funciona. Coisas dentro de nós estamos, inclusive, mandando informação em direção ao futuro, mexendo com esses campos de possibilidade e aí estamos determinando os objetos e eventos que aparecerem. e isso nos dá certamente um senso de responsabilidade maior. Então, nós temos, por exemplo, nesse campo, só para resumir aquilo que eu acabei de falar, juntando os dois copos de refrigerante, nesse campo espiritual, nós formamos eventos e objetos de acordo com aquilo que está saindo. É como se a alma fosse um disco e o tempo fosse a agulha do toca-disco. Então, aquilo que está dentro da alma está mexendo com esse campo de possibilidades, formando objetos e eventos. e aí interage com aquilo que nós podemos chamar de campo quântico, ou seja, aquilo que está acontecendo no espaço vazio, na formação desse mundo subatômico e, portanto, os átomos e moléculas. e, finalmente, nós acabamos num mundo que reconhecemos a nossa volta, a Bíblia Paulista, aqueles prédios todos, os carros, nossa casa, aqueles monumentos em Londres, enfim, o mundo físico e, inclusive, a condição da natureza, as árvores, é sim, a natureza que chamamos natureza, de fato, que é tudo, mas a natureza que chamamos natureza, as árvores, os mares, tem a influência muito mais de outros seres vivos, de uma forma semelhante daquilo que eu estou descrevendo aqui. Mas, enfim, a consciência começa a girar, que gira a atividade da mente, que gira e gera a informação que mexe com esse espaço vazio, informando e que acaba urbanizando a matéria e, finalmente, o mundo aparece à nossa volta. Desde o fundo da... na base da consciência, nós acabamos por ver como é que essa frase que é tão em moda hoje em dia, que nós criamos a nossa realidade, como é que isso acontece, de fato, está descrito nesse diagrama que acabei de mostrar. Enfim, os seres humanos estamos aqui nesse mundo, mas tem outros bichos, outros animais, aves, peixes, etc. e tal. Aquele mundo de insetos que é enorme, talvez haja muito mais insetos no planeta que seres humanos e animais juntos. Certamente, plantas e a vida de uma planta, como é que ela também interage com o meio que está. E a bactéria que é, em termos de números, é que, sei lá, 99,99% entre todos os números são do mundo de bactéria. E outros tipos de vida. Estes seres e as plantas e etc. interagem entre si e acabam gerando o que nós chamamos nosso mundo. E esse o estado do mundo, o estado do planeta é o estado da contribuição desses seres todos. Só que, dentro disso, nós, seres humanos, temos um papel especial, porque, por bem ou por mal, nós é que temos uma consciência mais funcional, deveríamos executar essa nossa tutoria de uma forma muito mais cuidadosa, mas não é que fazemos assim. Então, se somos como os irmãos maiores de toda uma, de todas as espécies vivas, devemos estar cuidando nossos irmãozinhos. E, sim, praticamente, podemos ver como a formiga cria seu habitat, nós temos muito menos influência na formação de uma formigueira, o que pode, sim, nós acabamos influenciando o clima do planeta, que acaba influenciando, de repente, a vida de formiga, o ciclo daqueles espécies, as ecologias diversas. mas, na criação do nosso planeta, do nosso lar, há muitas contribuições, mas a maior contribuição e, portanto, mais importante é dos seres humanos. E é por isso que temos de lembrar que, se agimos muito como instrumentos do divino, na execução dessa tutoria, de repente, podemos colocar uma energia especial diretamente na formação dos nossos habitats humanos, mas, indiretamente, certamente, na formação dos habitats dos outros bichos todos. Então, em resumo, eu quero também deixar um pouco de espaço para perguntas, mas, como falei no início, eu não posso garantir que eu sei as respostas, mas vamos lá. Mas, meu estado é pelo alimento, pelo ar que eu respiro, e o tipo de alimento que eu como afeta a mim, a vibração do alimento afeta o estado da alma. E, obviamente, a maior influência é o pensamento, do que eu penso. Se eu tenho muitos pensamentos inúteis, meu estado é praticamente inutilizado. Se eu tenho muitos pensamentos negativos, meu estado é negativo. Então, eu tenho que olhar os meus pensamentos, porque eles são os instrumentos que estão formando a minha realidade. Então, se são pensamentos inúteis, vão mexer de uma forma muito confusa com o entorno. Se são pensamentos muito claros, propositais e muito positivos, eles vão furar o caos ali, como uma fata quente passando pela manteiga. Então, o estado da alma gera a realidade pessoal e aí tem esse processo de retroalimentação, porque a realidade pessoal determina o tipo de alimento, a vibração do alimento que entra em mim e também determina a qualidade dos meus pensamentos. Eu que estou gerando, mas ele volta para mim também. Esse é o processo cárnico. Agora, como melhorar o meu pensamento? Eu tenho que me conectar com Deus. Eu tenho que fazer essa conexão. E aí, eu posso desenvolver uma atitude de ser vivo e ser útil aqui nesse mundo, ser relevante, de fazer alguma coisa, exercer mais meu papel de tutor desse planeta, de ajudar os outros bichos a formar um mundo melhor. E aí, nisso, há três, todas nós somos feitas de três energias e aí temos proporções diferentes de cada um deles. Nós temos uma parte exato, que é a bondade, essa vontade de servir que eu mencionei, está muito conectada com essa energia exato. E aí, a energia é rádio, a paixão, o movimento. E aí, você vê a dinâmica das cidades, hoje em dia, tem muito rádio no meio. E o tamo é a ignorância inércia, impureza. Então, nós somos movidos e nós temos que elevar a nossa taxa de sato e para melhorar o nosso movimento, aquilo que nos apaixona. E aí, diminuir, se possível, a ignorância inércia, impureza. Enfim, quando comecei no começo falando que somos de outra dimensão, aqui nós vemos uma dimensão física, onde está o universo físico, que está passando por um processo cíclico, mas há aquela dimensão além daqui, de onde nós viemos e para onde um dia nós vamos voltar. e aquela região realmente está registrada em cada um. Por isso que, independente da tradição, as pessoas quando rezam, fecham os olhos e tratam de mandar-se para uma região além daqui, que eles não sabem exatamente o que é, mas essa região de silêncio profundo, que não é exatamente na mesma dimensão física que nós estamos, de maneira que não podemos chegar ali, num aeronave, que não faz parte da dimensão física, mas a distância entre nós e esse lar de luz que os cristãos chamam de céu, ou os budistas chamam de nirvana, a distância é um pensamento. E aí, praticamente, as diversas tradições tinham razão quando dizem ou procuram uma paz maior além daqui, através da oração, de rezar, etc. mas, de fato, é um exercício de saudade porque apenas as almas estão querendo voltar para o estado inicial, a consciência do estado inicial e, de certa maneira, a meditação, Raja Yoga especialmente, se trata disso, e que eu me lembro que eu sou um ser de paz, eu estou aqui ocupando esse corpo físico, estou dando vida a esse corpo físico e, através da informação que está em mim, eu mesmo estou formando minha parte dessa existência e contribuindo para a realidade coletiva e eu venho de uma dimensão além daqui, onde está esse Deus, o Allah, o Shiva, o Jeová, o nome que for, Elohim, o Eloha, esse ser supremo, e aí, de certa maneira, se eu quero resetear tudo, eu tenho que me reconectar com a fonte e aí, isso, tipo, é fazer um reboot no sistema da alma, fazendo assim, fazendo essa reconexão e aí, eu vou começar a formar novas coisas a partir de uma consciência nova e é por isso que, bom, pode ser que eu não tenha que entender exatamente como funciona tudo no nível subatômico, como é que essas cordas vibram em frequências impressionantemente rápidas, dando a ilusão da formação da matéria, não é que eu tenho que entender isso, mas eu tenho que entender sim que sou responsável por minha vida e minha inserção aqui nesse planeta e por tudo que eu penso, falo e faço aqui, e aí eu posso ter uma uma influência mais positiva, mas depende de como é que eu me vejo e aí eu tenho que encontrar esse silêncio interno, como esse lago aqui e não você vê que o reflexo dessa imagem é perfeita, é perfeito porque não há uma única onda ali, eu eu tirei essa foto e em alguns segundos depois eu joguei uma pedra no ar. Então, cada vez que a gente pensa um pensamento negativo, pesado, é como se estivéssemos destruindo a imagem perfeita do mundo que está formando, estaria formando a nossa volta se não tivéssemos tido essa pedra de pensamento. Enfim, algumas pessoas nesse mundo estão parcialmente conscientes e outros estão plenamente conscientes, muita gente ainda não estão com os olhos abertos, mas a maior abertura do ódio, que a abertura inclusive do terceiro ódio, o ódio entendimento entender a nossa importância na criação. E aí eu quero terminar com essa ideia. Vamos sentar-nos nessa consciência e vamos centrar nossa força como se estivessem sentadinhos atrás dos olhos, alguns centímetros atrás dos olhos, no meio da testa, perto da glândula pineal, um assento sutil, igual que o assento em que você fisicamente está sentado, mas é um assento sutil, onde a consciência está sentada e nesse momento está irradiando apenas luz, está tudo que está conectado com você nesse momento, todos os papéis relacionamentos, todos os objetos e eventos conectados com a sua vida, no exato instante que você entra no estado de paz, de amor, de contentamento, você está influenciando todos, aquela sua rede mais pessoal, mas indiretamente a rede inteira da existência. Então, vamos terminar com esta imagem, se vocês tiverem alguma pergunta pelo chat, vamos estar respondendo com algumas dessas perguntas, vamos ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, por favor, a gente pode mencionar no ar, aqui, mas fiquem com enquanto estamos esperando, ficamos com essa imagem, você está simplesmente radiante e tendo um impacto muito grande na sua vida, à sua volta. Alguém está perguntando como silenciar a mente, uma dica, para mim, é difícil simplesmente ignorar a atividade da mente, tentar assim, é como uns cavalos selvagens que estão galopando e você quer brecar todos eles de uma vez, não vai acontecer, então você tem que usar o processo de pensamentos para silenciar os pensamentos, é um paradoxo, não é? Então, já que você só pode ter um pensamento de cada vez, você começa a organizar uma linha de pensamentos, e aí de uma forma proposital, e não simplesmente você está sentado, sendo bombardeado por pensamentos, não, você assume a responsabilidade da criação dos seus pensamentos, você é o criador dos seus pensamentos, eles são seus filhinhos, você não é criado por eles, você que cria os pensamentos, então você começa de uma forma consciente, por exemplo, agora estou aqui, agora estou sentado, agora estou com minha atenção nessa região, no meio da testa, estou mentalmente sentado nesse assento, estou observando o mundo que está à minha volta, e aí se vem outros pensamentos, o próprio ato de observar os pensamentos acaba silenciando ou aquetando os pensamentos, então você vai criando conscientemente pensamentos sobre sua realidade profunda, eu sou uma alma, eu sou um filho de Deus, passa meu estado mais profundo, natural, criar pensamentos assim e entrar na experiência dos pensamentos e você vai silenciar sua mente. Aqui precisa repetir. Ah, ok, isso aqui, ela quer que eu explique de novo uma outra aqui, deixa eu ver, eu sei que ela, essa aqui, é, é, tudo começa no campo espiritual, eu quero que eu explique de novo, mas de fato, vocês vão ter essa gravação, vocês vão ter o arquivo, a gente vai mandar um link para aqueles que registraram o seu e-mail, se você não registrou, registre, você vai receber a apresentação, mas tudo começa no campo espiritual e influencia esse campo quântico, que é como a devisa entre a metafísica e a física e aí acaba influenciando a formação de objetos e eventos maiores, não é? Então, essa condição vai girando, vai mexendo as atividades da mente, gerando informação que vai tocar esse espaço vazio, que vai acabar, vai organizar a matéria e depois vai criar a nossa realidade, a nossa volta. Então, eu fiz um resumo de acordo com o pedido. Então, quem está perguntando o que é a alma quântica? Bom, a alma e sua influência na criação da matéria, mais do que isso. O espiritual e sua influência no material, como é que acontece isso? É mais em essência alma quântica isso. Uau, muito suave. Alguém está perguntando sobre como lidar com emoções negativas no mundo cada vez mais caótico? Então, primeiramente, veja o impacto que isso está tendo na sua vida e assuma a responsabilidade. Você tem retornos negativos, você está gerando de alguma forma, você está atraindo isso. Então, é uma resposta, isso já é outra palestra, inclusive, como é que as emoções, como lidar com o mundo em caos e lidar com as nossas mentes confusas ao mesmo tempo, que há uma relação entre a confusão do mundo e a confusão interna, individual e coletiva. E aí, a mesma coisa, você tem que ver, você tem que praticar o estado antes do emocional, que é esse estado do silêncio. O estado do seu silêncio, o seu estado mais natural, o seu estado mais básico, é um estado antes do emocional. E, portanto, você pode usar a força desse estado mais natural para acalmar suas emoções. Ok? Então, nós vamos terminar, mas vocês podem procurar cursos de meditação para praticar esse silêncio mais e mais. Nós temos aqui no Brasil 40 escolas e outros países, temos como foi dito, 8.500 sede no mundo, então, deve haver alguma sede perto da sua casa. Então, nós vamos lá, vocês podem procurar tudo isso no site, inclusive, informação sobre essa palestra hoje, o link. Ok? 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 Ok?